A Nova Califórnia de Autoria de Lima Barreto Havia já anos o químico vivia em Tubiacanga quando uma bela manhã Bastos o viu entrar pela bautica dentro O prazer do farmacêutico foi imenso O sábio não se dignara até aí visitar fosse quem fosse e certo dia, quando o sacristão Orestes oujou penetrar em sua casa pedindo-lhe uma esmola para a futura festa de Nossa Senhora da Conceição foi com visível enfado que ele o recebeu e atendeu Vendo, Bastos saiu de trás do balcão, correu a recebê-lo com as mais perfeitas demonstrações de quem sabia com quem tratava e foi quase uma exclamação que disse Doutor, seja bem-vindo O sábio pareceu não se surpreender nem com a demonstração de respeito do farmacêutico nem com o tratamento universitário Docemente olhou um instante a armação cheia de medicamentos e respondeu Desejava lhe falar em particular, senhor Bastos O espanto do farmacêutico foi grande Em quem poderia ele ser útil ao homem cujo nome corria mundo e de quem os jornais falavam com tanto acendrado respeito Seria dinheiro? Talvez Um atraso no pagamento das rendas? Quem sabe E foi conduzindo o químico para o interior da casa Sob o olhar espantado do aprendiz que por um momento deixou a mão descansar no graal onde macerava uma tisana qualquer Por fim, achou ao fundo Bem no fundo O quartinho que lhe servia para exames médicos mais detidos ou para pequenas operações porque Bastos também operava Sentaram-se e Flamel não tardou a expor Como o senhor deve saber Dedico-me à química Tenho mesmo o nome respeitado no mundo sábio Sei perfeitamente, doutor Mesmo tenho dito Disso informado aqui aos meus amigos Obrigado, obrigado Pois bem, fiz uma grande descoberta Extraordinária Envergonhado com o seu entusiasmo O sábio fez uma pausa E depois Continuou Uma descoberta Mas não me convém por hora comunicar ao mundo Sábio, o senhor compreende Perfeitamente Por isso precisava de três pessoas conceituadas que fossem testemunhas de uma experiência dela E me dessem um atestado em forma para resguardar a prioridade da minha invenção O senhor sabe Há acontecimentos imprevistos E não, não, não Certamente, certamente Não há dúvida Não há dúvida Imagine o senhor que se trata de fazer ouro Como? O que? Fez Bastos arregalando os olhos Sim, ouro Disse com firmeza o Flamel Como? O senhor saberá Disse o químico secamente A questão do momento são as pessoas que devem assistir a experiência Não acha? Com certeza Com certeza É preciso que os seus direitos fiquem resguardados Por quanto? Uma delas Interrompeu o sábio É o senhor As outras duas O senhor Bastos fará o favor de indicar-me O boticário esteve um instante a pensar Passando em revista os seus conhecimentos e ao fim de uns três minutos Perguntou Coronel Bentes lhe serve? O senhor conhece? Não, não O senhor já sabe que não me dou com ninguém aqui Posso garantir-lhe que é um homem sério rico e muito mas muito discreto É religioso? Faço-lhe esta pergunta acrescentou o Flamel logo porque temos que lidar com ossos de difunto e só este serve bem Qual? É quase ateu Bem, aceito E o outro? Bastos voltou a pensar e desta vez demorou um pouco mas consultando a sua memória por fim falou Será o Tenente Cavalhais o coletor conhece? Não Como já lhe disse Olha que é claro é verdade É homem de confiança sério seríssimo Mas o que é que tem? É maçom Ah, melhor E quando é? Domingo Domingo os três irão lá em casa assistir a experiência e espero que não me recusarão as suas firmas para autenticar a minha descoberta Está tratado Aí no domingo conforme prometeram as três pessoas respeitáveis de Tubiacanga foram à casa de Flamel e dias depois misteriosamente ele desapareceria sem deixar vestígios ou qualquer explicação para o seu desaparecimento Eu sou Hilton Cobra e eu sou um ator Muito obrigado A CIDADE NO BRASIL